Ok, ok Dizes que me abanas, então mexe-te, mexe-me, põe-me aqui ó Ok querido, dizes que me levas, então leva-me Ok querido, dizes que me apanhas, então mexe-te, mexe-me, põe-me aqui ó Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó, se só vês como se for Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó, se só vês como se for Ok, põe-me aqui ó Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok querido, dizes que me pões a perder o juízo Ok querido, dizes que me queres, então faz por isso, por isso, põe-me aqui ó Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó Se sabes como se for Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó Se sabes como se for Se não, então Deixa-me em paz Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó Se sabes como se for Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó Se sabes como se for Ok, põe-me aqui ó Ok, se for escapar Ok, põe-me aqui ó Se sabes como se for